De volta com o Espaço Feminino, hoje com a gente Patrick Campelo, chefe, muito querido. Obrigada por estar aqui. Obrigado a você. Então, Patrick, esse bolo de peterraba com chocolate, você não vai acreditar, está parecendo assim. Olha que coisa linda. Super Max. Nossa, lindo. Não, lindo e gostoso, né? Então, como eu disse no bloco anterior, é uma receita super fácil, sem glúten, então a gente não utiliza nada de farinha de trigo, nem para untar o tabuleiro, a gente utiliza até o cacau em pó. Então, é super bom para quem é celíaco, para criança que é intolerante a glúten e é super fácil de fazer e também ajuda, né? A mãe coloca a beterraba no feijão para deixar as crianças mais fortes, é ferro, então é uma outra coisa, um outro tipo de receita para a gente tentar fazer as crianças comerem legumes, comer uma beterraba de uma forma mais atrativa, né? Você disse assim, é bonito. Eu falei que era bonito, você falou bonito, mas também... E também gostoso. E gostoso. Agora, porque a gente come um pouco com os olhos, né? Come, claro. A gente vai... A gente come principalmente com os olhos e o cheiro, né? Então, o cheiro é bem bom, o paladar é muito bom e a aparência é muito boa. Ele fica muito parecido com o brownie, né? Aquela coisa bem gosmentinha, bem pretinho mesmo. Então, é uma ideia bem legal e vamos lá. Ó, Supermax, vem cá mostrar para a amiga de casa já o nosso mesamplase desse bolo maravilhoso. Olha isso. O Patrick é contigo, vamos lá. Então, é super fácil. A gente vai misturar aqui a beterraba já ralada, tá? A gente pode ralar a beterraba no ralo fino, tá? Quem quiser pode processar também, não tem nenhum problema, tá? Crua. São 250 gramas de beterraba, mas basicamente é uma beterraba, tá? A gente vai unir ela junto com as claras, com as gemas, desculpas, tá? O açúcar, tá? A gente vai misturar aqui um pouquinho. É super fácil, não precisa fazer força. Dá para as crianças fazerem tranquilamente, só pedir para a ajuda dos pais para colocar no forno. Então, não tem muito mistério. Já aqui ficando tudo homogêneo, tá? A gente vai dar prosseguimento adicionando o chocolate meio amargo já derretido a essa massa, tá? São 300 gramas de chocolate meio amargo derretido. Tem como ficar ruim, gente, com chocolate? De jeito nenhum. Não tem como, né? Então... A gente agora vai adicionar também o fermento em pó, tá? E a castanha, as amêndoas moídas, tá? Quem não tiver amêndoa pode colocar avelã, pode colocar castanha, não tem nenhum problema, tá? Agora, vem a parte que pode parecer um pouquinho mais complicada, não é. A gente vai utilizar aquelas mesmas quatro gemas que a gente adicionou aqui. A gente vai adicionar as mesmas quatro claras, tá? E a gente vai colocar no bowl pra bater em neve. Qual é o segredo da clara em neve, gente? É quando ela estiver em pico bem firme que você consiga virar o bowl de cabeça pra baixo e a clara não cair, tá? Então, tenha um pouquinho de cuidado, mas quando ela conseguir virar e ela não cair é porque tá no ponto certinho, tá? Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá quase chegando ao ponto. Tá quase chegando ao ponto. Pronto. Tá? Então, a gente tem a clara em neve sem cair, tá? Agora eu vou deixar já aqui pra untar aqui o nosso tabuleiro, tá? A gente pode utilizar um pouquinho de azeite, vou passar aqui pra gente untar. Quem quiser também pode usar um papel manteiga ou até mesmo um papel toalha, que ele não gruda no fundo. As pessoas que falam, mas azeite no bolo de chocolate... Eu ia perguntar. Não, não fica com gosto, não tem nenhum problema, tá? Então, a gente vai agora utilizar o cacau em pó pra poder... É somente para não grudar mesmo, tá? Agora a gente vai adicionar aqui mais ou menos um quarto dessa clara em neve, tá? A gente adiciona mais ou menos um quarto e depois, no segundo passo, a gente adiciona o resto. Inclina o bolo levemente e a gente vem de baixo pra cima, incorporando isso, pra gente obter o volume da clara dentro da massa, tá? Então, com cuidado, sem fazer muito esforço, e aí a gente vai incorporando, fazendo o volume da clara incorporar também dentro da massa. Agora vamos adicionar o restante. Não tem neve. Sempre com cuidado pra gente não perder o volume. Não tem neve. Não tem neve. Assim que a gente não tiver mais clara nenhuma, tá? A gente tá chegando aqui já no processo final. Assim que a gente não encontrar mais clara nenhuma, aparente, tiver tudo bem homogêneo, aí a massa tá pronta. E agora sim a gente pode levar pro tabuleiro e assar em forno pré-aquecido 180 graus. Mais ou menos uns 20 minutinhos, ele já tá pronto, tá? Então, tá aqui. Vamos levar aqui pra assar em forno pré-aquecido 180. E aqui a gente já tem ele pronto, né? Então, pra vocês verem como é que ele fica, ele fica com uma casquinha em cima bem parecida com a do brownie, né? Essa coisa meio craqueladinha, que é uma característica do brownie. Então, eu vou cortar aqui um pedaço pra vocês verem, tá? 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 Então é isso, gente. Chefe Patrick Campelo, hoje com a gente no nosso espaço, tudo tipo, meu Deus, ficou lindo, maravilhoso. E ele assim, me poupou demais. Você faz o seguinte, ela tá querendo saber cada ingrediente que ela vai precisar colocar nesse bolo, pra poder fazer o bolo. Diz pra ela, então. Vamos lá, então. Ingrediente. Azeite de oliva, que a gente utilizou pra untar o tabuleiro, né? 300 gramas de chocolate meio amargo derretido, tá? 250 gramas de beterraba crua, ralada ou processada. 4 ovos grandes. 150 gramas de açúcar refinado. 120 gramas de amêndoa moída. 1 colher de chá de fermento em pó. E 4 colheres de sopa, mais ou menos, de cacau em pó, pra gente também tá utilizando pra untar o tabuleiro. Eu também trouxe pra vocês uma receita hoje, da calda. Eu vou fazer agora. A calda é 300 gramas também de chocolate meio amargo e 100 ml de creme de leite. Tá? É bem fácil. Eu vou mostrar pra vocês, tá? A gente já tem aqui o chocolate meio amargo derretido e o creme de leite, tá? Assim que o chocolate estiver derretido, a gente adiciona o creme de leite e a gente faz aqui uma ganachezinha. A gente pode jogar, servir isso quente por cima do bolo, tá? Então, misturou. Podem botar qualquer essência, pode botar um licor, pode botar sem problemas, tá? Então, vocês podem também utilizar essa calda pra outros tipos de bolo, tipo bolo de cenoura. É bem prático. Fica com um brilho maravilhoso, por conta da gordura do creme de leite. Tá? E aí? Bem, gente, por hoje... Por hoje é só, pessoal. Sabe aquele desenho animado? Olha, Patrick, tudo de bom. Realmente, essa receita de hoje valeu a pena. Fiquei impressionada com a inserção da beterraba aí, nesse bolo. E aí você de casa tá curtindo com a gente e eu volto aqui com você já já, tá bom? Tá bom. Agora a gente vai agradecer a Deus pela sua vida, você que tá fazendo aniversário hoje e tá com a gente. Felicidade, o texto tá no vídeo, que é o seu presente. É exatamente o texto que você hoje usa pra orar. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Segundo a Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Felicidades. Com a gente hoje no tema saúde, nesse horário de 3 e meia horas de Brasília, ao vivo, a gente tá aqui com o doutor Marcelo Burlar, obstetra, e a Rita Flórido, psicóloga. Doutor Marcelo, nesse assunto de hoje, que é a nossa pauta, uma pergunta, parto normal ou cesárea, essa é a pergunta da mãezinha quando chega com a notícia de que tá grávida, né? No consultório, bom, agora é certo, já fiz os exames, tá constatado, a gravidez está ok? E aí, ela começa a fazer o pré-natal dela, e no pré-natal é que essa dúvida vai começar a se diluir, é isso? É, é uma pergunta que ela deve fazer a ela mesma. Ok. A decisão, quando não é técnica, não há uma indicação, deve ser, deve partir da gestante. Eu antes ainda gostaria até de fazer uma observação, de parabenizar, se fazer uma mini-equipezinha multiprofissional, que é como deve ser o pré-natal. Deve ter médico, tem que ter psicólogo, tem que ter enfermeiro, tem que ter nutricionista, é a melhor abordagem. Qualquer pré-natal que não seja multiprofissional, tá sendo um pouquinho deficitário. E essas, dirimir essas dúvidas, cabe ao médico, cabe ao enfermeiro, quando ele está fazendo um pré-natal, né, apesar da presença de médico, que é muito importante. Mas nós temos que dar informações. E a decisão da via de parto, isso cabe a gestante. Ela tem que ter o direito a optar por um parto normal, vaginal, quando assim o desejar, e tem que ter assegurado também o direito de ter um parto cesariano, se ela assim o desejar. Qual é o nosso papel? Em formar riscos, vantagens e dificuldades de cada uma das duas formas. Legal. Agora, Rita, o papel desse acompanhamento psicológico também é super válido, não é? Porque existem nesse momento, não é? Você é mãe, eu também sou... A minha avó. Pois é, gente. Gente, então, muitas dúvidas permeiam esse momento e esse amparo, esse acolhimento psicológico é fundamental. Sim. É muito importante quando pode ser feito esse acompanhamento realmente com vários profissionais, que pode realmente abarcar todos os aspectos, né, necessitado nesse momento. Momento de vida, né, não é um momento de doença. A princípio, né, e normalmente, assim, em termos de consultório, ninguém vai à psicóloga, ah, vou à psicóloga para ter um acompanhamento na minha gravidez. É quase impossível. Quando começa, no meio do caminho, dar algum enguiço é que se procura. Sim. Mas, normalmente, a gestação cheia de expectativas, cheia de coisas novas, e aí daqui a pouco o bebê mexeu, e aí daqui a pouco, né, a decisão, sim, acho que o doutor Marcelo falou muito bem. É importante que seja da gestante, né, da mãe, porque o corpo é dela e o filho é dela, né. É importante que ela realmente se sinta à vontade de escolher por um ou por outro, mas ou por um ou pelo outro, o importante é que ela possa ter apoio total, especialmente da família. Isso era uma coisa que eu gostaria de frisar muito hoje aqui, porque muitas pessoas acham que é uma coisa normal, né, ah, todo mundo tem filho, então, mas tudo dentro da gestação e depois, né, do puerpério, traz mudanças hormonais, né, traz mudanças psíquicas. Na verdade, ter um bebê é tido como uma crise dentro do desenvolvimento do ciclo normal. É uma crise normal, mas é uma crise que pode ir muito bem ou pode ir muito mal. Por isso, a gente aqui pensou nesse amparo psicológico também, nesse lugar onde se observa a nutrição como relevante, né, nesse momento, nessa fase, quando se observa que todo o contexto em que a grávida vive é relevante. É claro que, como você colocou, né, nenhuma grávida, sabendo desse momento, diz assim, ah, eu vou precisar de um psicólogo. É óbvio que não, mas a gente sabe que, em algum momento, sabendo que é preciso, que é necessário, nesse período, que você não deixe de buscar a ajuda que você precisa. É legal, se é possível, recorra mesmo. A gente vai continuar esse bate-papo bem bacana aqui, sobre parto normal ou cesariana nesse tema, saúde do espaço feminino. Voltamos já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim. Tchau, tchau.